Música Isso aqui Bolaça aqui Bolaça aqui Olha a gana Cora Olha a gana Cana Ó Cora A Cora 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 A Cora Cora Mora gada meia. E aí? Mora gada meia. Arre, pandit lai kei, pothi, dhauro, não dá um lago. Arre, pandit lai kei, pothi, dhauro, não dá um lago. Amém. 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 Amém.